Carol vai falar com o juiz que diz que é impossível reverter o processo da guarda de Dani. Ao sair do local, Carol acha ter visto um gato na rua, mas quando tira alguns papelões no lixo, encontra uma menina pequenina e toda suja. Carol conversa com ela e oferece comida. A menina fica com medo, mas segue Carol até a casa dela. No orfanato, vive vídeos para as amigas que está se enrolando cada vez mais com suas mentiras em relação a Matias. Matilde chega ao orfanato com uma caixa de vidro coberta por um pano e falando com a caixa. Binho e Ana estão na sala e perguntam com quem Ernestine está falando. Matilde não responde e sai do local. Dani ganhou o uniforme do orfanato e está bem amiga de Tati. Ana e Binho contam para as duas o que viram. Em seu quarto, Matilde tira o pano do aquário de vidro e mostra que Brunilda é na verdade uma grande aranha. Maria segue Carol até sua casa. Carol convida a pequenina para comer alguma coisa, mas assustada, Maria sai correndo. No orfanato, todas as chiquititas tentam descobrir qual é o bicho misterioso que Ernestina possui em seu quarto. Dani vai ao quarto de Ernestina e pega o aquário com o bicho para levar para as demais chiquititas descobrirem juntas qual é o animal. Ao tirarem o pano do aquário, todas gritam muito ao verem a aranha. Júnior oferece carona para Maria Cecília e os dois acabam indo parar no restaurante e ficam bem próximos. Maria entra na casa de Carol e fica sentada no chão. No orfanato, Pata tenta devolver o aquário de vidro com a aranha, mas derruba e quebra por acidente o recipiente. As chiquititas entram em desespero com a aranha solta no quarto. Carol tenta falar com Maria e lhe oferece comida fresquinha. Maria Cecília que estava no banheiro volta para o jantar e Júnior a beija. Na casa de Carol, Maria se assusta com Tobias e Beto. Carol acalma a menina e conta para Beto o que aconteceu. A A A A A A A Obrigado.